Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Eu quero falar sobre proteção solar. Na verdade, eu quero mostrar o que eu estou usando para me proteger do sol. Porque eu sempre recebo perguntas assim, ó, qual protetor solar para pele oleosa que eu recomendaria ou algum que eu usei e gostei? Eu sempre respondo assim, que eu realmente, de fato, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre proteção solar para as peles oleosas. Apesar de que a minha é mega oleosa, eu não gosto de protetor solar que deixa a minha pele seca. Eu não uso mais proteção solar toque seco. Usei, sim, muito e gostava de usar. Mas aí agora eu estou, sei lá, numa onda que eu gosto da minha pele brilhante. E eu uso proteção solar, que na verdade é hidratante para pele normal ou para pele seca, com proteção solar. Mas então vamos lá. Um dos protetores que eu usei e que eu voltaria a usar com certeza é o protetor solar da Adikos. Ele é maravilhoso, protege super bem, deixa a pele lindíssima. É um rejuvenescedor, na verdade, na minha opinião. É um produto de alta qualidade, que vale muito investimento, porque ele não é barato. E realmente protege a pele, deixa a pele muito bonita. O protetor solar que é toque seco, sem ser aquele da Adikos, que aquele é perfeito. Na minha pele, os demais, eu notei com o passar do tempo que eles deixam os meus poros mais dilatados. Eu realmente tive essa percepção de que os meus poros, eles ficavam mais dilatados, ficavam mais sujos. Não sei, minha pele demorava a ficar limpa. A minha pele tinha um aspecto grosseiro. Então, por isso que hoje eu não uso mais. Eu sei que essa percepção é de pele para pele. Tem pessoas que têm a pele oleosa, mega oleosa como a minha. E não podem nem passar perto de produtos hidratantes, que a pele fica com espinha, fica com bolinha e produz muito, muito mais óleo. Então, por isso que é bem relativo. Mas na minha pele, a hidratação está caindo super bem. Eu também acho que com o passar da idade. Porque depois que passa dos 35 anos, 34, 35, a pele não fica tão receptiva. A pele irrita com mais facilidade. Ela rejeita produtos com mais facilidade. Eu acho que é alguma coisa de hormônio. É alguma coisa a ver. Porque a pele realmente, ela mudou. E eu me encontrei nesses produtinhos que são hidratantes. Tem muito tempo que eu venho usando os protetores que são manipulados. Eu uso porque, de fato, eles deixam a minha pele exatamente do jeito que eu gosto. Que é uma pele hidratada, porque eles são rejuvenescedores com proteção solar e uma pele com leve brilho. Esses protetores que eu vou mostrar aqui, eles são mais indicados para quem tem pele mista, para quem tem pele normal, a seca. Para quem tem pele oleosa, não é indicado, não. Para quem tem pele oleosa, não é lá muito indicado. Todos os dias pela manhã, eu tomo uma cápsula de proteção solar, porque eu também uso proteção solar oral. Essas cápsulas eu já mostrei em outros vídeos. As cápsulas de proteção solar é algo que me ajuda demais, fortalece a minha pele. E também é uma proteção a mais, né, de dentro para fora. E todos os dias pela manhã, eu vou intercalando entre dois protetores. Ambos são hidratantes e não servem muito para pele oleosa, como eu falei. Um leva o chá verde e vitamina E, então me dá ali uma ação de rejuvenescimento, hidratação. Tem FPS 30. O FPS 50, ele deixa a minha pele esbranquiçada, então eu não gosto de usar muito ele. E como eu já tenho a proteção solar via oral, aí eu acho que o fator de proteção 30, para mim, já está bom. E ao longo do dia, eu retoco o meu protetor. Às vezes também, eu uso um outro hidratante com FPS 30, e que contém ácido hialurônico, tensine e demai. Esse é uma pegada mais para a pele madura, porque ele ajuda demais no rejuvenescimento e também na firmeza da pele. Muito obrigada pela companhia. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.